Bom, e a Unicred Erixim inaugurou ontem durante a noite a sua segunda filial. A agência Santa Mônica integra o projeto de expansão da cooperativa, que iniciou com a inauguração da agência Unimed Dr. Nilson Zafari e seguirá no próximo ano com a ampliação da agência no centro. Esta agência faz parte da central Rio Grande do Sul, que já possui 66 pontos de atendimento no estado, sendo a terceira em Erixim. Recentemente foi inaugurada a agência no interior da Unimed. É um orgulho muito grande para a Unicred, Sandra, nós podermos estarmos aqui hoje inaugurando a nossa segunda sede no mesmo ano, no ano em que nós completamos 22 anos, no ano em que Erixim completa 100 anos, quase como uma homenagem, um reconhecimento a gente dessa terra, na qual a gente se inseriu e fomos muito bem recebidos. A Unicred se sente orgulhosa, na verdade, de poder participar dessa coletividade, dessa cidade maravilhosa e trazer para essa região, que a intenção é essa, para estar mais junto aos profissionais que atuam nessa região e também poder expandir para outras pessoas e para outras empresas que atuam nessa proximidade o diferencial da Unicred e Erixim. É um dia muito especial, um dia feliz. A gente está, sim, contagiado de um orgulho muito grande de conseguir alcançar o propósito que era de inaugurar as agências com 30 dias de antecedência. As intitulamos as nossas filhas gêmeas. É um momento especial, sim, porque a gente entrega uma agência completa, dotada de todo o aparato de segurança. Aqui é possível fazer qualquer transação, qualquer operação que é feita na sede, pode ser feita aqui também. E principalmente por nós estarmos sendo tão bem recebidos nessa comunidade, nesse centro hospitalar, que acaba sendo uma referência aqui na região. E principalmente pelos empresários, pelas pessoas aqui das Três Vendas, que a gente tem um carinho, assim, muito especial. A Unicred foi criada, né, para atender as necessidades financeiras dos nossos associados e graças a eles terem a confiança na instituição, a confiança no nosso trabalho, que a Unicred prosperou, a Unicred cresceu. E aí hoje a gente está aqui, né, para inaugurar mais uma filial junto, né, o Centro Hospitalar Santa Mônica, que é motivo para nós de muito orgulho. E por isso que é com muita felicidade mesmo, com muito orgulho, que hoje a gente recebe nossos associados para estar comemorando e estar lançando mais essa agência. A inauguração da nova agência no Hospital Santa Mônica oferece a possibilidade de incrementar a política de aprimoramento nas relações com o associado e visa estabelecer também novas bases para um desenvolvimento ainda maior. A nova agência inaugurada vai atender ao Hospital Santa Mônica, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, aos centros clínicos e clínicas das proximidades, além de pessoas físicas e empresários do bairro Três Vendas. É um sonho concretizado nosso, que há muitos anos vimos planejando. Também estamos cooperando e prosperando nesse momento, nesse ano, com a segunda agência na cidade de Erechim, nesses 100 anos. Então eu acho que Erechim é premiado com essas agências também. Também estamos desenvolvendo um trabalho social dentro de Erechim, não somente o financeiro, é desenvolvimento, crescimento para a cidade, para a região, parceria com o Instituto Santa Mônica. Nos sentimos felizes e realizados. E eu à frente da agência, com minha equipe, com certeza, para somar nisso tudo, estamos felizes a partir de amanhã com as portas abertas, aguardando a todos. A nova agência Unicred conta com o projeto do arquiteto Eduardo Grazia e está localizada em uma área com 50 metros quadrados, oferecendo uma ampla e moderna estrutura aos seus cooperados. A Unicred é muito importante, que venha para essa região, que naturalmente aqui nós estamos inseridos num polo de saúde. O Hospital Santa Terezinha é muito forte, é muito grande, e muitos profissionais passam por aqui. E nós temos o nosso complexo. Nós ficamos felizes que a Unicred tenha escolhido esse espaço. Mas eu acho que é para todos. É para a região, inclusive, para esse bairro, que é um bairro muito importante, sempre foi muito importante para Erechim. E aqui circulam muitos empresários, muitas pessoas da saúde. Eu acho que vai ser um sucesso. Nós agradecemos a Unicred por nos trazer essa agência aqui. É um novo ciclo. Eu acho que nós estamos, eu especialmente, ou duplamente, lisonjeado com isso. Em primeiro lugar, porque a Santa Mônica, hoje, vai galgar um novo passo, um novo degrau em relação ao relacionamento com a própria Unicred e a própria Unimed. O que acontece? O Santa Mônica, eu sempre tenho dito isso, que aqui é um centro da saúde. E para mim, isso aqui devia ser o bairro da saúde. Então, eu acho que, acertadamente, a Unimed escolheu um local e nós ficamos extremamente lisonjados por isso. Porque nós sabemos que aqui circulam mais de 700 a 1.000 pessoas por dia. Consequentemente, esse banco vai conseguir atender todo o Hospital Santa Teresinha, os seus médicos, os funcionários e também os funcionários da Santa Mônica. Então, essa parceria é muito importante. Quem vai ganhar somos todos nós. Nós achamos que essa agência da Unicred, vindo para cá, está aproximando cada vez mais a classe médica do Santa Mônica. E isso nos deixa muito felizes e muito orgulhosos por isso. A agência da Unicred aqui, ela basicamente irá beneficiar as pessoas que gravitam aqui ao redor. Eu poderia citar o Centro Oncológico, o doutor Juliano, todo o Hospital Santa Teresinha, que agora, com a sua faculdade de medicina, vai atrair muitos estudantes de medicina que poderão abrir suas contas na nossa Unicred. E a Santa Mônica, que também já está aqui consolidada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.